Olha só, pessoal, bloqueado desde o fim de agosto, o X de Elon Musk volta a funcionar no Brasil. Usuários brasileiros começaram a retomar o acesso ao X na noite dessa terça-feira, horas após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar o retorno da rede social ao ar. Até então, Eduardo, o Brasil era um dos países com mais usuários no X, né? Nesse movimento todo a gente não sabe nem se caiu, mas a expectativa de algumas consultorias era que o Brasil tinha cerca de 20 milhões de usuários dessa rede, 20 milhões que ficaram sem poder usar durante 40 dias por causa de uma briga aí entre a Elon Musk e a justiça brasileira. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Eu juro, primeiro eu preciso sempre ressaltar que eu sou a pessoa menos indicada pra falar dessas redes porque eu só conheço o Instagram e só entrei nele quando houve a pandemia que eu ia ficar em casa, então eu não podia ficar alheio do mundo. Mas eu realmente não tenho intimidade. O que eu sempre ouvi dizer, sempre ouvi dizer, é que esse Twitter, depois X ou X, é uma rede de ódio. Especialmente depois que o Elon Musk comprou. Comprou, se não me engano, por 44 bilhões com bem de bola de dólares, quando valia 20. E ontem eu vi uma informação de que a avaliação atual é de 12. Ou seja, ele tá tomando prejuízo federal. E por mais que o cara tenha dinheiro, quanto mais tem, menos quer tomar prejuízo, certo? Então, por isso que ele afinou. Por isso que ele afinou. E agora eu quero voltar ao que disse aqui 30 dias atrás. Quem ouve a Itantiaia sabe que eu não tenho a menor simpatia pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso não muda a vida dele, né? Pois eu o acho autoritário. Questiono uma série de medidas dele. Mas desde o primeiro dia que eu falei que ele estava cobertíssimo de razão, e eu no lugar dele faria a mesma coisa. Isso aqui não é casa da mãe Joana. Às vezes parece, mas não é. Ninguém pode ter uma empresa aqui sem ter um representante legal. O outro falou, ó, porque não sei o quê. Ameaçou, botou o governo americano. Enfiou o rabo entre as pernas. Voltou. Pagou as multas. O Xandão, pra complicar, ele falou, não, pagou da Caixa Corâmica, eu quero no Banco do Brasil. Aí pagou, falou, agora eu quero ver a Procuradoria. O Xandão deu uma lição nele, que serve pra outros caras que acham que tem dinheiro, tem tudo. Nessa, só nessa, hein, gente. Parabéns pro Xandão e viva a soberania brasileira. E boa sorte pra turma que vai voltar pro X. O Marcelo da Fonseca na briga entre o Comis Eduardo, o Xandão e a Lomansky, o Xandão venceu. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Venceu porque é uma luta injusta, né, Júnior? É uma luta contra uma empresa que não teria como recorrer. Onde que o X... A decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que foi contra, que derrubou o Twitter, o X, onde que o X poderia recorrer no Brasil? Não tem onde recorrer depois que o Supremo toma uma decisão. Então a empresa é uma luta totalmente covarde. Eu acho que bom que acabou essa censura. É uma censura. A gente não tem culpa de um grupo de pessoas usarem o Twitter pra o ódio, pra disseminar o ódio. Mas são 20 milhões de pessoas. E muita gente foi censurada sem ter nada a ver com essa história. Eu que uso o Twitter pra acompanhar os deputados mineiros, pra saber o que que tá rolando em Brasília, pra saber informação sobre as concessionárias de rodovia, pra saber informação sobre o corpo de bombeiros. Eu não tenho nada a ver com essa história e fui censurado por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo. Então, que bom que isso acabou. Eu acho que esse período de suspensão, quando os historiadores foram falar sobre isso lá na frente, eles vão tratar isso como um período triste do Brasil. O Brasil se assemelhou a ditaduras que bloqueiam redes sociais. Então, que bom que esse período acabou. E que triste que ficou escancarado, que contra o Alexandre de Moraes não tem a quem recorrer. Se o Xandão decidiu uma coisa, ou você se sujeita, ou você vai perder. E o Twitter já era pra ter voltado há duas semanas. Há duas semanas que o Twitter indicou a representação no Brasil, pagou as multas. Aí o Alexandre de Moraes criou uma questão burocrática. Não é na conta do Banco do Brasil, é na conta da Caixa, ou o contrário. Será que a eleição teve alguma coisa a ver com isso? O Eduardo, o Júnior, o William, eu fico pensando. Será que ele não esperou passar o primeiro turno pra voltar ao Twitter? Por que com essa pulga atrás da orelha? Quando isso, lá atrás, quando eu vi um movimento, inclusive, da direita. Falou, gente, vamos dar um jeito, vamos voltar com esse Twitter e tal. Comentei com o William Travassos um dia ali na redação. Falei, William, isso tem muito a ver com a eleição, na minha opinião. Não que o Xandão tinha feito isso quase a eleição. Mas eu acho que pode ser até um pensamento que a gente pode ter. Mas aquele movimento da direita, volta com a minha ferramenta de fazer campanha eleitoral. Porque fez falta, né, William? Bom dia. Sim, bom dia, Júnior. Bom dia, Marcada. Bom dia, os ouvintes da Itatia. Eu tô do lado do Marcelo aqui. Ele tá do meu lado esquerdo. É bom estar do seu lado e ver você aqui à minha esquerda. Curiosamente, você tá à minha direita. Não, mas hoje eu tô de vermelho. Começou. E aí, o Eduardo falou assim, parabéns pro Xandão. É, realmente, eu acho que a gente tem que dar parabéns. Ele conseguiu. Será que o Xandão conseguiu interferir no primeiro turno das eleições municipais? Com essa atitude? Porque a gente vai mensurar o prejuízo financeiro, financeiro, não só do X, como de todos os usuários do X, quem é que vai pagar essa conta por tamanha censura? Então, eu fico só me questionando, e eu acho que o Marcelo tocou num ponto que é importante da gente exercitar a nossa mente. Ele tá voltando, ele poderia ter voltado antes do término do primeiro turno, mas só voltou depois. Foi pura coincidência isso? É só uma provocação. Hoje eu vou ficar mais à esquerda aqui do lado do Marcelo. É, eu fiquei com essa impressão, William, porque assim, há duas semanas o Twitter já podia ter voltado. Claro! E aí, quando a gente pensa que a outra empresa, que foi citada e que muita gente passou a usar a Blue Sky, ela também não tem representante no Brasil, e mesmo assim ela continua funcionando normalmente. Então, ao que tudo indica, foi uma briga pessoal que o ministro Alexandre Moraes teve com o Elon Musk, e aí os 20 milhões de usuários brasileiros pagaram por isso. Ô Rita Mondin, bom dia pra você. Twitter tá de volta. Graças a Deus. Eu fico com a fala aí do Marcelo, do William, e eu acho que a briga foi do X do Xandão, que é o X do autoritarismo, contra o X do Elon Musk, que representa o X da liberdade de expressão. E infelizmente nós estamos falando de uma plataforma, de uma rede, com milhões de usuários que usam essa rede para fazer negócios, para obter informações, para divulgarem informações. Então, realmente, foi uma mancha na nossa democracia. Foi uma mancha no nosso direito de expressão. E, lamentavelmente, a gente começa a pensar, né? Fala, opa, é coincidência ou não a volta do X depois do primeiro turno das eleições? É coincidência ou não essa burocracia que o X do Xandão, do autoritarismo, impôs, inclusive, para o pagamento das multas? Então, fica aí. E eu acho que, realmente, como o Marcelo disse, na história, isso será uma mancha na democracia do Brasil. Ô, Júnior, quando o X foi tirado do ar, eu perdi pro 3 a 1 e assimilei o golpe. Eu não tenho problema. É, como diz Malafaia, em relação ao Bolsonaro, você tem que ter peito pra ir lá e bancar, ainda que você vai perder, como o Tarcísio fez. E eu assumo, assumo a derrota. Mas como essa palavra censura é muito cara a quem trabalha com comunicação, eu preciso só repor isso. O resto, cada um sabe, sim. Só duas coisinhas. A primeira é que eu não vi uma comoção nacional com esse X fora do ar. Você viu? Não. A segunda é a seguinte, então não é, o X não é fundamental. Bom, agora, essa palavra censura, Júnior, eu não, eu respeito os que acham que é censura, mas eu não aceito de forma nenhuma, porque pra mim, o que prevaleceu nessa decisão do autoritário Xandão foi um artigo básico da Constituição Brasileira e de todas as condições do mundo. A lei é igual para todos. O pau que dá no Chico tem que dar no Bansky. O Eduardo, eu só queria deixar claro que os usuários do X, o pessoal que usa o X é uma plataforma, assim, mais até de negócios. Então não é uma plataforma como um Facebook, um Instagram, não é por aí. É diferente, é diferente o uso da plataforma, o tipo de informação, então é por aí. Mas você viu algum empresário, alguma corporação reclamando de um prejuízo gigantesco, o negócio? Eu não vi. Eu também queria, primeiro, a primeira questão da censura, eu acho que é muito simples. Mas dezenas de parlamentares, né, eu vou pegando só no meio político, usam Twitter pra comunicar com seus seguidores, seus eleitores, né? Eu imagino que eles defendam a lei. Quando eles são proibidos de fazer, e tô falando até deputados de esquerda, né, deputados do PT, do PSOL, não tô falando só de direita. Quando eles são impedidos por uma decisão judicial de usar uma plataforma pra se comunicar, o nome disso é censura. Não tem outro nome. Edu, imagina. E só uma dúvida, né, não teve essa comoção, 37 senadores da República, dos 81, e mais de 50 deputados federais, assinaram o manifesto. Mas ele tá falando de comoção popular. Tudo, eu tô. É por sair de X, não é popular. Não, vamos simplificar. Não, 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 não. Não é só da direita. É bom, vamos simplificar. Tem vários parlamentares do que foi. Hoje, nós estamos contratados pela Itatiaia, o Edu tá na TV, então a gente tem como exercer a nossa profissão. Tem gente que só atua no X, que parou, teve a voz caçada. Mas eu imagino que essa pessoa, ah, de respeitar a lei, gente, se nós... Mas você não pode dizer que essa pessoa não foi censurada. Foi censurada. Aqui. É pra mim também censura é outra coisa. É outra coisa. Eu respeito vocês. Censura é outra coisa. Vamos falar de outra coisa aqui? Eu não vou me sentir censurado se eu chegar aqui agora e falar a verdade. Ah, eu preciso... Ô, Júnior, agora eu vou calar, mas eu preciso falar mais 30 segundos. Foi muito repetido aqui, os três parceiros de bancada estão... Será que não houve influência no primeiro turno das eleições? Será? 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 Se houve, ótimo, porque nós não tivemos fake news, foi uma eleição decente. Mas todo mundo que usa o Twitter é fake news? Será que muitos candidatos a vereador que talvez usa o Twitter... Eu não tô falando que são, mas que se houve, se houve esse prejuízo, que ótimo, foi uma eleição relativamente limpa. E o único que exagerou na dose, que é do tipo do Twitter, perdeu a lei em São Paulo. Mas aí, você tá generalizando, então, Toma, acho que deu, né? Acho que esse... Aqui, já cansamos de ver. Tu já tá de volta, né? Já cansamos de ver, beleza, que bom.